Oi gente, gente, hoje nós temos dois convidados para assistir no nosso blog, olha pra eles, Geraldo e João Vitor Nós estamos muito loucos, outra vez, deixa o nosso participante convidado falar, deixa o nosso participante falar que está mais doido Eu não consigo falar nada, olha o braço, chegou, apareceu um demônio, o capeta chegou, olha ele gente, fechou, fechou a porta do inferno, abriu, fechou Hoje tem muitos pessoal louco aqui, e eu estou com o meu caliço, mas ela não, eu esqueci lá em casa Nossa, o povo falou que o nosso blog vai ficar uma porra, né? Vai mesmo, mas não há Eu estou me mordendo aqui, quem será? Está me mordendo, eu fui, meus fãs não vai gostar Eu, Guilherme, é um viado que tem que tomar muito bom Meus fãs não vai gostar disso Nem os meus É o nosso segundo vídeo-brog, e nós está louco do mesmo jeito Do mesmo jeito E esses fãs querendo aparecer no nosso blog, está divinais Preconceita que não rola nunca Vamos assistir uma música agora Música do dia é É, é essa É o sexo, é o nome, tipo Vai, olha Boa noite Boa noite Gente, vamos falar tchau com o nosso blog Boa noite Hoje temos um monte de convidados chatos que não deixaram a gente gravar nada Pois é, mas não tem problema Vai, só tem problema Manda beijo todo mundo 1, 2, 3 Cuide, cuide Tchau